Abastecer o veículo com gasolina vai ficar mais caro a partir deste mês. O litro, que hoje está custando R$ 2,89, deverá aumentar em até 10%. O diesel, que está a R$ 1,98, deverá subir 2%. A Petrobras quer equilibrar os preços praticados da venda pelas distribuidoras no Brasil aos preços praticados no exterior. Isso não tem razão pelo aumento de custo da Petrobras no Brasil. É que o preço do combustível aumentou no mundo, especialmente nos Estados Unidos, e a Petrobras quer alinhar os preços nacionais com os preços do exterior para manter alta a lucratividade da empresa. Para o impacto ser menor no bolso dos consumidores, enquanto a Petrobras anunciou que haverá um aumento nos preços dos combustíveis, o governo já se antecipou em dizer que haverá uma redução da CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico. A CID do diesel era de R$ 0,07 por litro e caiu para menos de R$ 0,05. A contribuição da gasolina, que era de R$ 0,19, passou para R$ 0,09 por litro. É uma contribuição que o governo cobra no preço final. A redução foi uma proposta do governo para diminuir o impacto no bolso do consumidor. Ele está compensando o aumento, o reajuste imposto pela Petrobras. A dona de casa, Wanda, foi abastecer o carro e a notícia do reajuste a pegou de surpresa. Eu acho que ele devia manter um pouco, porque se sobe a gasolina vai subir tudo. É só de falar de subir o salário, já fala de subir a gasolina. Então é assim, controlar, está errado, não está certo. O impacto não vai ser tão forte, porque o reajuste que a Petrobras aplicou ao preço de distribuição da gasolina e do óleo diesel vai ser compensado pela redução da contribuição CID que o governo cobra no preço final. Ainda de acordo com o economista, diante da previsão de aumento, a alternativa para quem tem carro flex é calcular a viabilidade de se abastecer com o álcool. Você deve, sempre que for abastecer, no caso dos carros que são bicombustíveis, você pega o preço da gasolina e multiplica por 0,7, para achar um valor equivalente a 70% desse preço. Se o preço do álcool estiver igual a este ou menor, prefira o álcool. Se o preço do álcool estiver acima desse valor que você encontrou, prefira a gasolina. Além do cálculo, há outras maneiras de economizar na hora do abastecimento. Pesquisar preço, porque você tem bandeiras diferentes, postos diferentes, você encontra preços diferentes de posto a posto. E nós que estamos aqui numa região limítrofe do estado, os preços praticados no estado de São Paulo são diferentes daqui por conta da incidência dos impostos estaduais. Obrigado. Obrigado.